E fala pessoal, estamos com o seguinte mais um vídeo aqui no canal, te dê seu like no canal, compartilha aí E gente, eu vim aqui falar né, como que você pode jogar aqui comigo e tal, qual que é o meu discord, qual que é o meu perfil Meu perfil é esse daqui ó, xx, o Gustavo xx, 22 tá, não é o Blox, é o 22 tá Aqui tem meu jogo pvp né, mas se você quiser ó, eu quero bater mil né, mil visitas né É só você jogar esse jogo aqui pvp e mil seguidores também mano, eu quero bater mil dos dois Se você vem aqui ó, é porque eu tô usando uma extensão, então vai ficar meio diferente Mas vai ser a mesma coisa, se você vem aqui embaixo né, você vem aqui ó, no meu, tudo que tá aqui vai tá aí na descrição do vídeo e nos comentários fechados né Aqui tem 127 pessoas né, tem algumas pessoas aqui, tem o meu jogo festa dos youtubers tá Tem uma loja né, essa loja que eu vou, quando eu tiver BC aí, depende do dia que você tá vendo aí, vai ter uma camisa aí que você vai poder me adicionar Essa camisa aí vai custar mais de 400 sobooks tá, mas por que? Você vai me adicionar no Roblox, eu nunca vou tirar até, nunca vou tirar Você vai ganhar de mim no meu jogo, vai ganhar benefícios no Discord, vai ganhar outras coisas tá, então fica ligado aí que vai ter essa camisa Se você quiser ó, vem no meu Discord aqui, que aqui tem ó, com certeza vai mudar né ó, que você lê né, os bem-vindo aqui Fica aqui de olho aqui né, que eu falei que agora tem um chat de Roblox, chat de Minecraft, chat desse jogo aqui que tá bombando muito Aí tem um chat normal né, pra você ficar conversando, chat veterano, o veterano, é, você vai ganhar esse chat É, todo, é, você vai ganhar esse chat ó, só você vir aqui em cargos, você vai ver ó Aqui ó o benefício né, se você quiser vir ó, aperta na setinha, aperta aqui ó, pra você ajudar o servidor E você vai ganhar quase os mesmos cargos aqui, só que se você me ajuda aqui, você vai me aderir no Roblox, aderir no Discord Se você pegar minha camisa, você não vai aderir no Discord, mas você vai ganhar admin no meu mapa né Aqui fala como que você ganha a Game Pass Música, ó, aqui a Game Pass antes, a Game Pass não né, o cargo né, antes dos 1k Para quem tá no canal antes dos mil, então não tem como mais você conseguir O chat veterano será, será dado no dia 9 do 8, é, se eu não estiver enganado, porque eu acho que o mês 8 é agosto né Vamos ver aqui, estamos no mês 6, 7, 8, é, dia 9 de agosto é quando o canal ele bate, completa um ano de canal tá Então, todos os, todos os anos assim, que bater, dia 9 do 8, todo mundo do server, eu vou avisar em notícias Pra você apertar no emoji, se você apertar nesse emoji, você vai ganhar o cargo, você vai ganhar o cargo assim né, automaticamente Aqui tem outros cargos aí né, se você quiser saber como que funciona esse daqui né, ó, esse niche server, é, negócio Só você apertar nesse link aqui, tá Aí tem aqui ó, a chat do Roblox, Minecraft Aqui também tem as cal né, se der pode ter aí, cal de Fortnite, cal de Free Fire Só que se eu fazer um monte de cal, eu vou fazer um novo servidor do Discord, nesse servidor do Discord vai ser focado a games Tipo, só vai ter, é, só vai ter cal de game, é, só vai ter cal né, de games assim, e chat também Só que, é, só que aí eu vou ver, é, vai ficar mais focado né, é porque se der esse servidor aqui Vai ser aonde que, se eles vão poder falar comigo né, aqui tem as cal exclusivo né, as cal música aí, se você estiver acima do nível 10 Os memes, o Nito né, que você também ganha, o veterano exclusivo, o Cavano Então é na cal live, porque quando eu tô fazendo esse vídeo, vai ter uma live aqui né, tem pessoas aqui na live, tá Então mano, só você ficar aí ligado aí, no Discord aí tá, tem um montão de coisas aqui Mas acho que eu vou fazer um novo servidor do Discord, para se conseguir, porque senão ó, vai ficar, olha o tanto de coisa que tem, entendeu Eu não gosto, eu gosto, tudo arrumadinho, tudo certinho, então eu quero que né, tipo eu vou fazer um Discord só para games Né, então tipo, vai ter um montão de jogo lá, Fortnite, Free Fire, então né, mas não fala coisas assim na cal, senão você pode levar Mood, Kik e tal, então, mano, fica ligado aí, então mano, ó, se inscreve aí no canal, ó, se você quiser ó, fica ligado na comunidade Que eu posto várias coisas lá e tal, se a gente vir aqui em Soap aqui, a gente consegue ver né, eu tento fazer vídeo todos os dias às 18h 6h, né, 6h, 2019 eu não tô conseguindo postar certinho, mas 2020 com certeza vai ter vídeo todo dia sem falta E live né, na sexta, sábado ou domingo, eu tô fazendo essa live aqui no, na segunda né, mas é live quando dá para mim fazer né E o meu Discord, e meu perfil tá aqui né, se inscrever, Roblox, Discord 1, Discord 2 É o mesmo servidor do Discord, se não tiver funcionando o primeiro link, você tem então o segundo link né Então mano, fica aí ligado, então o vídeo foi esse, fica um doze, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho